O mundo completo busca um equilíbrio de um uso de fuentes de energia para baixar a pressão no rio crudo e a necessidade de fuel oil. Este é combustível que o Web Aruba Envei usa para produzir água e eletricidade. Por isso aqui, tem uma perspectiva de termo largo. Se você já não considera o uso necessário para pagar as coisas pequenas e pequenas que podem ajudar. E, obviamente, é o caso que compra outro aparato que está mais eficiente de consumo que o outro. Essa aqui tem a única fórmula directa para reduzir a cobrança de fim de luna a curto prazo. Mas, como é o uso de energia alternativa de maneira de energia solar ou de energia de viento? Não vai reduzir as tarifas de água de corrente de nenhuma maneira. A troca sem subsídio. A unidade está muito caro para o que não pode produzir. A unidade está pequena, está produzindo mais jovens e o gasto está alto. Envei Elmar, sua contribuição a curto prazo na crise de energia, está para não ajustar o depósito para o consumidor doméstico para a luna de novembro tampouco, maneira a rastre para setembro e octubre. Web Aruba Envei também toma ação para quimar o fuel oil de uma forma mais eficiente. O ano passado, acabamos de instalar um primeiro 24 MW de receps, que está trabalhando mais eficaz, que está trabalhando com a parte de vapor. Nós temos dois fases, que já estamos vendendo dois 24 MW. E também, enquanto estamos construindo uma planta de seawater de 1st Osmos, que está esperando com a dezembro próximo o fim de operação. Na casa, tem a temperatura de frigidaire do camber mais constante possível para reduzir o consumo.